O que você está pegando, cara? Você quer ser convido? Fica, você não está com o peito da cara. É isso que você quer? Ah, lá em cima ele vem querendo me agredir. Aí ninguém fala nada. Entrando dentro da sala, ele coloca as coisas lá dentro da sala. Ele estava dentro da sala, coloca as coisas lá nesse lugar. Aí ele fala, vem que ele é lá dentro do banco. Vou chamar. O cara está mexendo as coisas lá. Isso não pode? Ele não agrediu o cara. Estão agredindo ele aí dentro? Estão agredindo ele aí dentro? Ele não agrediu ninguém. Quem agrediu ele foi o médico. Gente, estão espancando ele lá dentro. Isso não pode fazer isso. Onde já se viu? Bateu a cabeça dele mesmo. Deu para escutar daqui de fora? Não, peraí, eu vou gravar. Onde já se viu? Tchau. 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 Obrigado.